Estamos no segundo bloco aqui com a professora Taciana Brasil, falando aqui da montagem, de como a Bíblia chegou até nós e das traduções e entramos aqui no Velho Testamento e no Código da Bíblia. Aí você estava falando, pode terminar a explicação. Sim, eu estava explicando que o Código da Bíblia, ele funciona como um caça-palavras em que um programa matemático organiza as letras da Bíblia hebraica e aí torna possível procurar nomes, datas, números dentro da Bíblia que não estão no texto que a gente lê como um leitor comum. E isso pode acertar e como pode errar também. Sim, e isso é uma coisa muito complicada também, porque você encontra dados na Bíblia hebraica, mas você encontra em qualquer livro que utilizar esse mesmo programa. Ah, então não é só na Bíblia. Não é só na Bíblia. Então, sem questionamento, o que é da Bíblia tem que ter inspiração do Espírito Santo. Sim. Só racionalização matemática, porque aí eu também, se eu leio a Bíblia normalmente também, eu posso encontrar nela teoria para qualquer heresia que eu queira fazer. É verdade. Não é verdade? Sim. Basta eu ter a intenção de usar um texto fora do contexto. Você é professora de hermenêutica também, você sabe que eu posso fazer uma exegese lá completamente maluca minha, dentro de um texto, completamente fora do contexto, como é criado. tem pessoas que acham, eu não sei como elas fazem, mas elas acham a reencarnação na Bíblia. Não sei como que elas conseguem, ou, quer dizer, elas tiram de algum lugar e tentam colocar com o outro, mas numa interpretação muito pessoal. E a gente vê ali que na interpretação literal e inspirativa não tem base naquele texto. assim como qualquer outro livro. A Bíblia se torna como qualquer outro livro. Mas, então, é perigoso isso. É perigoso. É claro que existem elementos, por exemplo, sobre essa questão matemática, algumas coisas garantem, por exemplo, a fidelidade do texto bíblico. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, o nome do livro de Gênesis em hebraico é Bereshit, que significa, no princípio, que são as duas primeiras palavras da Bíblia. Essa palavra Bereshit, se você pegar cada letra hebraica, ela se forma novamente ao longo do texto, saltando um número determinado de letras. Mesmo que não seja Bereshit, mas ela se forma em outra palavra? Não, ela forma sempre o Bereshit. Ah, é? Então, a primeira letra da Bíblia, Bet, de Bereshit. Então, eu não me lembro o número de caracteres. Se eu não me engano, acho que são 40, alguma coisa em torno disso. Aí, você pode contar que a próxima letra é o Resh. Pode contar mais 40, o Shin, e assim vai formando a palavra Bereshit. Todinha. Quer dizer, não foi intencional isso? Não foi intencional. Como não acreditar que a Bíblia não foi inspirada? E acontece isso em alguma outra literatura mundial? No Alcorão, por exemplo, acontece isso? Não, acontece apenas no Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia têm essa organização. Não tem jeito de Moisés naquela época, né? Nós estamos falando de mil e... Alguns falam mil e duzentos e poucos, outros mil e quatrocentos, que se deu o êxodo, né? Nós estamos falando de mil e trezentos e mil e quatrocentos antes de Cristo. Como que uma pessoa como Moisés, por mais culto que ele tenha sido e viveu 40 anos estudando a cultura egípcia, né? Os primeiros 40 anos ele era da corte palaciana. Ele não teria capacidade de escrever um livro de Gênesis, a não ser inspirado. Até hoje nós estamos para entender Gênesis? Olha, pastor, e mesmo que alguém fale, não, mas ele tinha uma capacidade intelectual fora do comum, uma capacidade literária que escolheu o vocabulário de forma a conseguir fazer esse efeito. Ainda que ele conseguisse fazer isso, não desmereceria um fato muito importante, porque essa matemática também garante a integridade do texto. Se alguém alterou alguma coisa no Pentateuco, teria que mexer em toda a estrutura. Porque se alterar, se tirar uma letra, altera a soma. Se acrescentar uma letra, altera a soma. Então é uma forma de autenticação. É uma forma de autenticação. Então o nosso Pentateuco, ele é exatamente como foi escrito. Sim. Nós temos evidências bem sólidas da qualidade do texto do Antigo Testamento. Que há muito questionamento, e principalmente pessoas que veem esses canais históricos, tipo History Channel, Discovery, que vão lançando algumas dúvidas, né? E se a pessoa não tem muito estudo, alunos, o pessoal aqui da igreja, Ah, pastor, disseram lá que tem dois Golias, que Davi matou um e aquele, não sei se teve um servo de Davi que também matou um Golias. E se o cara não estudar, que talvez se tratasse de uma família, ali, aí por causa disso o cara quase saiu da igreja. Então, é super importante a gente ver que a tradução chegou para nós, ela chegou de uma maneira muito estudiosa, né? Nós tivemos os escênios. Os livros que foram encontrados, eu vi esses livros, né? Nas cavernas de Quirã, perto do Mar Morto. Eles trazem, na íntegra, o que nós lemos de Isaías hoje. Sim, e os manuscritos do Mar Morto, eles são um marco para a arqueologia bíblica, porque eles garantem, é o único manuscrito que nós temos datado de antes de Cristo, e eles são extremamente semelhantes aos manuscritos que estão disponíveis depois de Cristo e ao texto original hebraico que nós temos, assim, hoje encadernado e impresso. Eles são muito semelhantes. E essa semelhança garante para a gente a fidelidade do texto bíblico. A Bíblia, ele é o texto antigo, melhor preservado e em uso da história da humanidade. Se uma pessoa, por exemplo, não acredita na datação bíblica e fala, não, foi tudo escrito nos dias de Jesus, ainda que tivesse sido escrito nos dias de Jesus, seria um texto de dois mil anos, seria um texto de pelo menos dois mil anos, em uso e que nós temos manuscritos que comprovam a sua fidelidade, que ele não foi alterado nesse período. Que legal, hein? Olha só. Muito, muito profundo, porque nós estamos falando do velho. O novo também tem toda uma prova, toda uma datação, toda uma sequência que comprova que o cânon da Bíblia é o mesmo. A gente já falou que é o mesmo texto que Paulo leu, é o texto que nós estamos lendo hoje. E o mesmo texto que os cristãos dos anos séculos 3 e 4 leram das cartas, são as mesmas que nós estamos lendo hoje. Nós falaremos disso daqui um pouco. Mas ainda falando de, vamos falar mais do Novo Testamento no próximo programa, falando ainda do Velho Testamento, o que é a Septuaginda? Porque o cara está lendo, ah, porque não é a Septuaginda, ah, porque não é a Septuaginda. E o pessoal viaja ali, né? Explica para nós o que foi a Septuaginda, qual era a motivação dela. Bom, a Septuaginda, o 70 também, que aparece muitas vezes em alguns livros, 70 Algarismos Romanos, está referindo a mesma tradução. É uma tradução que foi encomendada da Bíblia hebraica para que ela pudesse ser colocada na Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria só tinha livros em grego. É um momento em que a cultura grega é considerada superior, em que eles estão incentivando a adoração a deuses gregos, a adoção de costumes gregos. E a Bíblia era um texto muito utilizado, que estava circulando, e eles queriam que esse texto estivesse também na Biblioteca de Alexandria. E, por isso, eles encomendam essa tradução, contratam 72 sábios judeus que eram capazes de fazer essa tradução, que tinham habilidade tanto no hebraico bíblico, porque, nos dias depois do exílio, não era todo judeu que falava hebraico. Então, eles contratam judeus que sabiam falar hebraico, ler, entender, interpretar, e que também sabiam o grego, que sabiam bem o idioma grego, que não é fácil, mas eles queriam alguém que tivesse condições de fazer uma tradução com qualidade. E a Septuaginta ficou pronta, e ela, hoje em dia, é considerada uma das melhores traduções já feitas da Bíblia. Mas, por quê? Muitas das vezes, os meus alunos me perguntam, tá, mas o que os tradutores estão fazendo hoje, que eles não fazem uma tradução com a mesma qualidade que a Septuaginta? Mas, isso não é um problema do tradutor. A questão é que os tradutores da Septuaginta, eles viviam em um contexto em que, tanto o hebraico quanto o grego, eram a língua que eles falavam no cotidiano, eles tinham outra vivência com a língua, e as semelhanças entre hebraico e grego permitem uma tradução de boa qualidade. Muitas das vezes, traduções, por exemplo, do hebraico para o português, não saem tão boas, não é culpa do tradutor. São as diferenças dos idiomas. Então, a Septuaginta é a Bíblia do Antigo Testamento em grego. Sim, o Antigo Testamento é traduzido para o grego. É importante a gente terminar o programa, como que o judeu chama o Antigo Testamento. Cinco primeiros livros? Torá. Torá. Todo o Antigo Testamento? Tanar. Isso é importante você saber. Então, Tanar é todo o Antigo Testamento. Isso. Torá, cinco primeiros livros. E o Talmud são livros sapenciais que interpretam a Torá e a Tanar. Isso. O Talmud são estudos bíblicos, são discussões entre rabinos e sábios acerca de elementos que às vezes ficam obscuros dentro da Torá. Por exemplo, uma coisa que aparece no Novo Testamento, quando Jesus cita que os serizeus davam o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Isso não aparece na lei. Na lei fala que era para dar dízimo dos grãos. Isso. Então, eles vão discutir, e isso é colocado no Talmud. Será que eles devem dar dízimo também das hortaliças ou apenas dos grãos? E aí, no Talmud, eles chegam à conclusão que eles devem dar dízimo também das hortaliças. E aí eles passam a agir dessa maneira. O Talmud tem discussões irrelevantes e tem discussões muito profundas de questões que até hoje não são bem esclarecidas entre os cristãos. Por exemplo, aborto, eutanásia, são coisas que entre os cristãos não há consenso. E já eram discutidas no Talmud. Interessante. Naquela época já tinha essa discussão. Poxa, olha, o primeiro programa passou, né? Pois é. Nós vamos ter outro programa. A doutora está sendo, olha para você ver, já acabou. Você viu, você ficou sentado aí, aprendeu tudo sobre o Velho Testamento. No próximo programa, nós estaremos falando sobre o Novo Testamento. Como chegou até nós. Então, a gente fazendo um pequeno resumo, a Septuaginda é a tradução do Velho Testamento para o grego, do hebraico, por 72 sábados. Isso, 72 sábios. Sábados, sábios, né? Que é 12 de cada tribo, né? Isso. E você agora sabe que o Antigo Testamento para os judeus é o Pentateuco e os livros sapienciais, proféticos e históricos, juntamente com esses, né? No caso de Crônicas, Reis, Samuel, Isaías, Eclesiastes, tudo, eles chamam de Tanar. Isso. Que é todo o Velho Testamento. E que também, que não é o nosso caso, eles têm as interpretações de séculos e séculos desses livros, que é o chamado Talmud. É, né? Nós não consideramos o Talmud inspirados, né? Mas eles consideram, né? Eles consideram, não nesse sentido de inspiração, mas o judeu, ele tem a tradição no mesmo peso do que a Tanar para fins religiosos. Então, eles consideram as duas... É diferente de nós, que para nós a Bíblia é um patamar muito acima de qualquer interpretação, de qualquer pastor ou profeta que seja. Quer dizer, a gente cala onde a Bíblia cala e fala onde a Bíblia fala. É uma... O que a Reforma nos trouxe de muito legal foi isso, né? A Bíblia não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. Primeira aula de teologia, você vai ver isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Professora Tassiana, faz uma oração de professora ungida. Existe oração de professora ungida? Bom, deve existir, né? Então, faz uma oração, porque a pessoa que vai te... Você vai abençoar ela agora, ela vai entender tudo na Bíblia, como Deus tem feito você. Com certeza. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre essa pessoa que está assistindo a esse programa agora. Em nome de Jesus, Senhor, dê a Tua graça a essa pessoa, dê entendimento através do Teu Espírito Santo, para que quando ela ler a palavra de Deus, ela venha entender a maravilhosa mensagem do Teu amor pela humanidade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor atendeu a essa oração. E eu sei que muitas vidas serão abençoadas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assim termina o Ciência e Fé. A semana que vem também vai estar conosco aqui a professora Tassiana. Então, você não pode perder. Nós vamos falar de Novo Testamento, as cartas, os evangelhos e as teorias. Malucas que existem por aí. Estamos ligados no Ciência e Fé. Música 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 Música